A guia condilar e a guia anterior incisal. Observem exatamente um outro trabalho, um outro desenho, mostrando exatamente essa similaridade. Aqui também, aqui também. E no movimento de abertura e fechamento, nós temos também uma proteção, tendo essa distribuição acontecendo em todos os dentes, levando reflexo positivo para uma articulação. Observando que nós temos essa linha, onde a gente observa que na abertura e fechamento, os dois côndulos vêm para frente, observem, eles têm uma leve inclinação e na abertura máxima eu tenho uma protrusão, uma propulsão direta da cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular, indo até o tubérculo articular. E na protrusão, ela não vem até o final do tubérculo articular. Então, essas são as características, numa dinâmica, onde a gente consegue observar exatamente isso. A importância de a gente ter também, nos dentes anteriores, uma proteção para a articulação.